E, ah, entendi que eu quero começar na internet, entendi que, pô, é um caminho pra mim que vai me dar mais liberdade, pra eu trabalhar de onde, quando quiser, pra eu, de repente, desenhar um projeto 100% alinhado com aquilo que eu amo fazer, é com mais propósito, mas eu vou esperar o momento ideal, aquele momento perfeito que eu vou, aí sim, me dedicar 100%. E, ó, se é isso que passa na sua cabeça, talvez nesse momento, nunca achei que você vai ficar, aí, só visualizando esse projeto, só visualizando essa vida incrível, eternamente, porque, simplesmente, esse momento não existe, não existe. O contexto ideal é você que vai criar, e o contexto ideal, ele é muito subjetivo, mas uma coisa que eu aprendi acompanhando, aí, centenas de CLTs se libertando, aí, das suas prisões profissionais, é que sempre existirão medos, travas, empecilhos, dificuldades, pra dar esse salto de fé. Tem um aluno meu, que eu vou, não vou falar os nomes todos, porque, às vezes, pegam uma parte mais íntima, mas esse, esse rapaz é um puta talento, né, numa grande multinacional, e, e ele, tava começando a sofrer, com algumas doenças, assim, não muito fortes ainda, mas princípios de ansiedade, burnout, e, apesar de ser supervalorizado na empresa, ele, não tava mais feliz, e só, aquele, aquela sensação de ter que ir pro trabalho, ou responder aquele e-mail, participar de uma reunião, toda vez que era algo, na vida dele, acontecia relacionado ao trabalho, ele, dava aquela, aquela respirada afunda, de desconforto. Então, não era uma situação mais sustentável, né, só que, enquanto a bomba não história, a gente vai levando. É verdade. E aí, apesar de ele ser um, ter um puta espírito empreendedor, ser uma pessoa de execução, de botar a mão na massa, de avançar, de dar o gás, durante o tempo ele esperou o momento ideal. E, e durou muito tempo, porque, de certa forma, ele tinha uma grana boa, um salário legal, ele tinha o conforto e a valorização, né, os aplausos da sociedade, só que, só quando chegou no limite, que ele foi, meio que, obrigado a mudar. E essa bomba pode estourar de várias formas, pode ser uma doença, pode ser uma demissão, pode ser a perda de um ente querido, pode ser um término de relacionamento, pode ser um monte de coisa que vai trazer só mais dor e dificuldade no processo. Enquanto, quando você se torna mais protagonista, quando você vai lá e entende que não existe momento ideal, mas só que existe o seu momento, para que você possa se planejar, se preparar e aí começar em paralelo, de repente, o que você faz hoje. Porque só começando em paralelo, isso daí já vai te dar um puta ânimo de você entender que você está em movimento para uma construção de novo ciclo, de entender também que, ao começar em paralelo, você pode colocar uma data limite, e aí você vai botar que é até três meses, ou dois meses, ou seis meses, você vai sair dali. Porque quando você sabe que algo tem limite, você também lida de uma maneira muito mais fácil, com as dificuldades do dia a dia, com os desafios, de estar ali num contexto, numa situação que você não está confortável. E quando você faz isso, porra, você tira um peso das suas costas muito grande. Então, por isso que eu digo, não existe momento ideal, existe o seu momento, e que você, tocando em paralelo com o seu projeto, vai ficar muito mais fácil de você desenvolver coragem e confiança, para, quando for o seu momento, você vá lá e vai dar o seu salto de ferro. Tá bom? O risco de você não fazer isso é você esperar ele eternamente e nunca mudar. Porque, como Einstein já dizia, a insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, bora fazer coisas diferentes. Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não para pelo menos duas dessas respostas, vou aqui, tenho presente para você. Se liga, eu preparei um aulão animal, onde eu vou revelar para você os três segredos para você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário de um dia para o outro. Aqui não tem essa causada dos gurus milhões, não. Aqui é pé no chão, é pé descalço. Beleza? Então, clica aí para participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista para você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa. Beleza? Seguimos, clica aí. Yey!